Música Voltamos com mais um blog do nosso Momento Esportivo Olha, a situação do bicho, o Montes Claros Futebol Clube agora não depende dele mais Encerrou a participação na primeira etapa, foi a Ituiutaba Empatou com o Ituiutabano O Ituiutabano é o primeiro colocado O Nacional de Uberaba ganhou, goleou a equipe do Portal por 5 a 1 13, 12 pontos agora, né Alain? 12 pontos, o Montes Claros tem 7 Para o Montes Claros classificar, tem que torcer para que o Nacional perca os pontos no tribunal Porque colocou o jogador Tiago Irregular, que havia disputado o campeonato pelo Mamoré Ainda esse ano, tinha que cumprir duas partidas, não cumpriu, só cumpriu uma E a própria Federação Mineira denunciou o Nacional Então a expectativa é que perca 6 pontos Se perder, aí o Montes Claros está classificado Você acredita nisso, hein? Se a própria Federação denunciou o atleta, tem que se fazer valer o regulamento agora Porque se tem essa brecha aí, que pode ser utilizada Não há o porquê do Montes Claros não utilizar Você foi ao campo, você viu algum jogo do Montes Claros? Não, ainda não acompanhei o jogo do Montes Claros Mas ainda torço para o Montes Claros, sou torcedor do Cacimiro, na verdade Torcedor do Cacimiro? Torcedor do Cacimiro aqui do Montes Claros Mas torço por qualquer equipe de Montes Claros que esteja representando bem Eu acho que o Montes Claros não tem rivalidade com nenhum deles, não Nem Cacimiro, nem Ateneu Nem o Ful Norte mesmo Nem o Ful Norte Então a gente torce para que o Montes Claros seja bem representado no futebol lá fora Também no último final de semana foi realizado o campeonato mineiro de juniores O América Mineiro esteve aqui no estádio José Maria Mello Jogou com o Cacimiro e empatou em 0x0 Nós vamos ver os melhores momentos desse jogo Foi um jogo muito bom A gente achava que o América fosse ganhar Mas ficou no 0x0 Já o Ful Norte foi à Nova Lima e perdeu 1x0 para o Vila Nova Música Música Então foi um contrato, todo mundo achava que o Ful Norte ia ganhar Porque contratou jogadores novos O Cacimiro não conseguiu colocar em jogo os atletas contratados Porque não saiu no BID da CBF Mas foi um jogo bacana Nós fomos lá e vocês vão ver aí os melhores momentos Que bom, né? O Cacimiro está aí voltando ao campeonato e voltando, empatando Às vezes o pessoal pensa que por empatar em Montes Claros Está perdendo dois pontos Não, mas como é contra o América, a gente tem que ser Campeão brasileiro E a gente tem que se valorizar com esse ponto conquistado Campeão brasileiro da Super 20, campeão da Copa São Paulo Tem todo o histórico Campeão mineiro, vai disputar a Taça Brasil agora E é uma excelente equipe, né? É um dos tipos mais revelos Eu achei que o Cacimiro comportou bem, viu? No primeiro tempo foi equilibrado No segundo tempo o América teve chance de ganhar o jogo Não soube aproveitar O Milagres, que é o técnico, teve até falando isso Vamos conferir Ele alterou, ele começou 4-4-2, depois colocou três atacantes Mas não conseguiram furar o bloqueio da equipe do Cacimiro Tem até um colega meu que joga no Cacimiro, né? O Vitor, né? O zagueiro Bom E bom zagueiro, por sinal, né? E eu conversei com ele Falou que foi um jogo meio complicado, mas que ficou no 0x0 mesmo O complicado foi um milagre Ele reclamou muito do Lola Falou que o Lola ficou insultando o atleta do Cacimiro, ficou insultando Jogou bola no jogador, mandando pisar Falou que o atleta, se precisar um dia de indicar o Lola, aquilo não vai indicar o Rafael Lola Filho daquele Lola, né? A respeito do futebol local, o Cacimiro está com dificuldade tremenda, que é o seu time Dificuldade financeira, conversei com o presidente Bonga depois do jogo O que você acha que está faltando que o Montes Claros não consegue emplacar as suas equipes? Você veio a parte de Minas, a gente estava conversando em off Tem duas equipes fortíssimas, dois estádios bons Por que que o Montes Claros não emplaca isso? Acho que talvez está faltando um pouquinho de mais incentivo por parte, né? Mais da Prefeitura, né? Ajudar esses clubes aqui, né? Que tão bem representam o nome de Montes Claros, né? Talvez empresários, né? Que tanto apoiou o vôlei Possa estar olhando para o lado do atleta do futebol Acho que está faltando um pouquinho mais disso aí Parece que o Furnadeiro deve estar apoiando também o futebol Montes Claros O Ville reclama que está gastando muito com o futebol Será que a dificuldade não é porque o time é de um empresário? Se o Furnorte só fala que era deputado, era do Rui Agora tem o Bicho, fala que é do Ville Também não seja por isso, não? Pode ter alguma ligação, né? Mas acho que igual o time do Montes Claros Montes Claros representa o nome de Montes Claros Com o próprio nome do time, é o nome da cidade Esse livro não tem um dono? Não tem um dono, entendeu? Não tem um dono Não tem um dono Então, assim, então é complicado sobressair O time sobreviver dos próprios recursos, né? Porque a renda que eles têm é muito pouca Diante dos gastos que eles vão ter Então, assim, acho que falta um pouquinho assim Mas de bom senso, né? Do pessoal, dos empresários Da própria administração pública aí Está olhando um pouquinho para o lado do esporte, né? Que tanto tira os jovens do lado ruim da vida, né? Das drogas, de outras coisas Então, acho que falta um pouquinho mais de ser Do bom senso, da administração, de empresários, né? Que queiram, que gostam do futebol Durante a campanha, os políticos falam que vão investir no esporte local, regional Você que jogou vaziano Faz falta ou o campeonato rural supriu essa lacuna aí? Faz falta porque é um campeonato que movimenta Todos os bairros de Montes Claros, né? E todas as regiões Então, isso aí, com o futebol vaziano Naquele momento ali, entre oito horas da manhã até meio-dia A gente tirava muito jovem de coisas ruins, né? De drogas, né? De assalto, essas coisas Então, o campeonato vaziano faz muita falta aqui O pessoal reclama que agora a situação mudou É perigoso fazer um campeonato desse Que a violência é muito grande A impunidade do adolescente Você acredita nisso? Talvez seja, né? Porque foi muito tempo parado, né? Até o pessoal voltar naquele ritmo que estava Pode ser que seja um pouquinho meio-perigoso Olha lá, nosso programa está chegando ao final Eu quero agradecer mais uma vez Manda um abraço para o Hugo, a família toda lá No bairro Planalto, JK Boa sorte para você Felicidade Continue jogando, viu? Não, beleza Obrigado pela participação, né? Pelo convite E porventura solicitar novamente Nós estaremos aí para... Nós vamos fazer novamente Lá ter uma prosa Ok, e com ele nós estamos encerrando mais um Momento Esportivo Esse programa tem um oferecimento da Karine Leste Confecções Acesse o nosso site www.tvcanal20.com.br Barra Momento Esportivo Um abraço a todos E até o próximo programa Acesse o nosso site www.tvcanal20.com.br Acesse o nosso site 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 www.tvcanal20.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri